Com vocês, Matheus Braga. Olá, gente, tudo bem? Acho que vai aparecer uma foto minha agora. Primeiro, boa tarde. Espero que vocês tenham gostado da cara da agência, da Isobar. A nossa missão aqui na Isobar é, de fato, fazer com que todo mundo se sinta bem. Então, quem está aqui, o Yuri, o Daniel, o Vini, a Natália, o Gustavo Frazão, o belíssimo Gustavo Frazão, está ali no canto, ali escondido. A minha missão é fazer com que as pessoas se sintam bem dentro da casa. Alô, câmbio. Elas se sentindo bem dentro da casa, trabalhando aqui, elas vão produzir um trabalho melhor. Então, se vocês quiserem depois tirar dúvida mesmo, perguntar para o Yuri, perguntar para o Frazão, para a Natália, para o Vini, ou até mesmo para esses trupícios do Daniel, vocês vão ver que aqui a gente se diverte mesmo. Hoje, eu cheguei aqui na agência para trabalhar, porque eu estou trabalhando aqui, ainda estava ali naquela sala ali trabalhando. Cheguei hoje às sete e meia da manhã, porque tem uma concorrência que a gente precisa fazer. E quem chegou aqui, eu não sei quem da turma aqui do Behance chegou antes, enfim, estava tocando pagode, samba, lá na minha sala. É para eu ficar acordado e para conseguir fazer o trabalho que eu preciso fazer. E, de fato, como o Daniel disse, é difícil, muito difícil me tirar do sério. Eu prefiro trabalhar feliz. Mas não sou aqueles caras que querem brigar ou não brigar, enfim, que querem me impor o tempo inteiro. Minha sala é aberta, até semana passada ou retrasada. Era uma sala coletiva. Ficava eu, o Daniel, o Vini, o Renato, enfim, tinha uma galera que transitava na minha sala. Agora, a gente fez uma mexida no layout. Mas, enfim, eu não vim falar para vocês aqui da Isobar, de mim. Eu vim falar da ciência do sucesso. É uma história que eu comecei a escrever há um tempo atrás, de como fazer com que o nosso trabalho vire um sucesso. E aí eu fui olhar um pouco na história, entender um pouco da teoria da evolução, do Charles Darwin, que dizia exatamente que o ser humano evoluía e, naturalmente, ele ia buscando outras soluções para ele. Tem uma frase célebre dele, que não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem mais o inteligente. É aquele que está mais preparado para se adaptar às mudanças. E, nos dias de hoje, essa frase, para mim, bate com muita força. Vou dizer, posso errar os números, mas há cinco anos atrás, acho que tinha uma agência de promoção em Brasília. Hoje, são dez ou doze agências de promoção. Há 20 anos atrás, aliás, há 15 anos atrás, existia uma agência digital em Brasília. Era a agência Click. Foi a primeira agência aqui de Brasília. Há cinco anos atrás, sei lá, três anos atrás, a gente nunca tinha pensado em se comunicar via WhatsApp. Hoje, já é uma realidade. O Facebook não existia há dez anos. Enfim, as coisas estão mudando, mudando cada vez mais rápido. E essa mudança... Tem um outro livro de um cara que eu gosto muito, Malcolm Gladwell. Não sei quem já leu histórias do Malcolm. Ele lançou um livro, no ano passado, nos Estados Unidos, que se chama The Outliers, que são, a tradução em português, é os fora de série. E, no livro, ele lança uma teoria, que é uma teoria que, para você ser um cara fora de série, excepcional, você precisa treinar 10 mil horas. E ele cita pessoas, enfim, vários exemplos no livro, de pessoas que realmente conseguiram atingir 10 mil horas de trabalho e virar um puta profissional. Ele cita o caso do Bill Gates, ele cita uma série de outros casos lá. E eu acho que não precisa tanto de 10 mil horas para você ser bom, não. A minha opinião, na verdade, é que você precisa de um pouco menos e mais de uma outra coisa. Uma frase dele, do Malcolm, que ele diz que Practice is the thing you do once you are good. It's the thing you do that makes you good. Ou seja, eu acho que só tem um cara, pelo menos que eu conheça, que não gosta de treinar e era um puta profissional. Chama Romário esse cara. Não gostava de treinar, não ia para o treino, mas o baixinho fazia gol o tempo inteiro. Tem um negócio escrito aqui, palestra, para eu ficar em cima? Não? É, desculpa. Então, tá. Mas eu acho, de verdade, que tem uma coisa muito clara, que é uma pena que o mundo não foi feito de gente tão inteligente, tão brilhante. Esse é um dos caras que eu gosto muito. Mas, para você ser brilhante, inteligente, ser um cara muito bacana, dá para chegar lá. Precisa, na prática, capinar muito, comer muito feijão, comer muita pizza nas agências produtoras, estúdios, enfim, tudo mais. Precisa virar algumas noites de trabalho. Dói, mas precisa. E aí, sem querer ser clichê, é, de fato, transformar o limão numa limonada. Então, uma das coisas que eu tenho escrito de um tempo para cá é uma nova ciência. É uma ciência que eu estou chamando de civilologia. Que ciência é essa? Essa ciência, do latim, esse é um termo que vem do latim, que explica ciência que estuda alguma coisa. Civil, quer dizer, se vira negão. Na prática, acho que tem alguns exemplos no mundo de pessoas que não estudaram, de pessoas que não estudaram na maneira acadêmica de estudar, correram atrás dos seus sonhos e realmente se tornaram puta profissionais. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Esse camarada, Nelson Mandela, ficou preso 27 anos e 7 meses. Saiu da prisão, pouco depois da saída dele da prisão, acho que 6 ou 7 meses depois, virou presidente da República. O cara que ficou preso, escondido, numa cela, por 27 anos. Conseguiu manter a cabeça dele tão ativa e tão preocupada com os problemas da África do Sul que conseguiu ainda assim continuar atual, 27 anos depois, 27 anos e 7 meses depois. Esse é um cara que teve que se virar dentro da prisão, teve que ler para caralho, teve que estudar muito, mas estava preso, estava lá. Um outro maluco, não sei se todos vocês conhecem, Jean-Michel Basquiat, um mendigo, literalmente um mendigo, encontrado na rua por Andy Warrell, pedindo na rua papel e caneta para desenhar. E ele desenhava num pedaço de papel e caneta e devolvia para a pessoa. Foi isso que o Basquiat fez quando o Andy Warrell, enfim, encontrou ele, levou para o estúdio, enfim, virou um puta artista moderno da turma modernista americana. Um cara que teve que se virar muito, pichou muito muro, fugiu muito de polícia, tomou muita porrada. Enfim, por consequência, tem outros problemas aí, muita droga, muita maluquice, senão que o Andy Warrell também não tivesse sido um cara doido. Enfim, se virou para caramba. Tem um outro maluco, brasileiro, agora um brasileiro. Não sei se vocês conhecem ou reconhecem esse cara. Chama Daniel, Daniel Dias, recordista mundial e acho que oito ou nove vezes medalhista olímpico. paraolímpico, né? O Daniel teve um problema de formação, um problema congênito, e não podia fazer exercício, não podia fazer nada. Um dia brigou com a família e resolveu fazer natação. E foi fazer natação, enfim, e brigando, a família não queria que ele fosse. Foi, 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 enfim. Virou um medalhista olímpico, recordista mundial, enfim. Um menino que teve que se virar para caramba. Tem um outro cara que eu não vou mostrar ainda, não, mas vocês vão saber. Um camelô. Alguém aqui conhece algum camelô? Tem uma referência de um camelô na vida? Aí. Aí o camelô. Seu Silvio. Silvio Santos. Camelô. No centro de São Paulo. Silvio Santos vendia produtos para casa, que comprava no Paraguai. Contrabandeado. O Silvio montava uma banquinha e começou a entender que ele podia vender um pouco mais, se ele usasse um jeito diferente de vender. Então, ele criou o baú da felicidade, que era um jeito de ele atrair o consumidor. O cara ficava com ele ali por um período e o cara ia pagando mensalmente. Ele tinha essa grana que vinha mensal e ele entregava prêmios para esse cara. Foi dando tão certo. Abriu a primeira loja em São Paulo. Funcionou mais um pouco. Quis comprar um espaço de televisão, numa antiga emissora de televisão, que chamava TVE, em São Paulo, TV Educativa. Comprou o espaço. E aí, quando viu, já estava com o espaço todo da tarde de domingo, anunciando o baú da felicidade, o produto dele. E aí fez uma proposta para a empresa e comprou a televisão. Camelô. O cara se virou. E tem, por último, acho que os exemplos que eu trouxe. Também não vou falar mais, porque acho que aqui a gente pode procurar uma carambada de exemplos. Tem um menino que trabalhou aqui, dentro da agência Clique. Tanto aqui quanto no Mezanino, quando a gente era lá. Não sei se vocês conhecem ele. Ele se chama Marco Gomes. O Marco é programador. Foi programador daqui, da Clique, amigo do Daniel. Marco inventou a maluquice, que era um serviço de anúncio nos próprios blogs, de uma maneira diferente, inusitada. Enfim, foi para São Paulo, montou o negócio dele aqui. Foi para São Paulo, recebeu um aporte de um grupo brasileiro. Depois recebeu um outro aporte de um grupo internacional. Enfim, acho que hoje a empresa que mais aporta nele é a Intel. Menino aqui. Nasceu no Gama. Já recebeu mais de 15 milhões de reais de aporte financeiro. Um programador. E a gente brigava muito aqui dentro da agência. Enfim, briga até hoje. Mas o Marco teve que se virar. Formou na UNB, em Ciência da Computação, na UNB. Quando a gente contratou ele aqui na agência, ele tinha 16 anos. Então, ele não podia ser nem sequer contratado mesmo, porque a legislação não permite que a gente contrate menor de idade, a não ser que seja menor aprendiz. Tem uma regra assim. Então, o Marco teve que se virar. Ele trabalhava aqui meio escondido, da legislação, mas queria trabalhar. Trabalhou para caramba aqui. Fez vários projetos muito legais dentro da agência. Foi-se embora para São Paulo. Hoje mora lá. E é um dos guruzinhos da internet, quando se pergunta o que vai ser, tendência e tal. O Marco é um cara que fala muito sobre isso. E a pergunta, enfim, acho que essa é a minha tese de civirologia, na verdade, é muito mais para vocês. Então, a pergunta é, de fato, e vocês? O que vocês estão fazendo para se virar? Ah, não, eu trabalho muito, eu durmo muito, minha irmã me perturba, meu pai não me deixa ir para a escola. Vocês têm que se virar, gente. Vocês querem fazer design, programação, propaganda, desenho de interface, enfim, o que quer que seja, se virem. Encontrem a hora de madrugada, encontrem na hora do almoço, vão ler um livro, vão conversar com alguém. Acho muito legal esse encontro do Behance. Não é Behance, não, viu, francês? É Behance, que é um encontro que permite exatamente essa troca, onde você pode conhecer um amigo, um colega, enfim, alguém que vai melhorar o seu trabalho. Aproveitem disso. Não esperem as oportunidades caírem do céu, porque elas não vão cair. Assim, não tem nenhum grande, pelo menos eu até hoje não conheço, alguém que tenha feito um puta trabalho sem ter realmente trabalhado para caralho. Desculpa, podia falar palavrão? Então, de verdade, acho que vocês têm que aproveitar esse momento. Como o Dani falou, eu estava morando em São Paulo e voltei para Brasília, porque eu acredito no potencial das pessoas aqui. Acho que Brasília, sim, é uma cidade criativa, competente. Não vou falar o que eu queria. E acho que, sim, tem gente muito legal aqui que faz trabalho muito bacana. Tem muito trabalho fora, que é feito aqui em Brasília, feito para fora, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Japão, para a Itália. Eu tenho três profissionais, três, quatro, cinco profissionais que trabalharam aqui na Clique, aqui, que sentaram nessas cadeiras aqui, que hoje moram fora e fazem um trabalho, não vou dizer tão bom quanto faziam aqui, mas, no mínimo, no mesmo nível. Eram daqui. Gente muito bacana. Então, eu diria para vocês, usando a minha teoria, na prática, acho que vocês têm que se virar. Sair mesmo dessa zona de conforto, correr atrás do que vocês querem. Não adianta pensar que é porque eu estou aqui na Clique ou porque eu estou na Monumenta ou porque eu estou no estúdio de design X ou Y, a minha vida está resolvida. Não, só vai estar resolvida na cabeça de vocês quando vocês quiserem. Então, por favor, peguem o caminho, acelerem ao máximo aí e não freiem. Vão em frente o tempo todo. E aí, eu queria só terminar... Tem 13 minutos, estou indo bem. Queria terminar só com uma coisa que eu acho que, pelo menos para mim, foi muito importante. Existe muito problema e muita gente que bota problema na vida. Busquem as soluções. Se foquem nela, não se foquem nos problemas. Tem muita gente... O Daniel, por exemplo, é craque de ser cara problemático. se foquem nas soluções, gente, de verdade. Quando alguém te disser que não vai dar para fazer assim porque a gente não tem, sei lá, um bico de pena X ou Y para desenhar essa história. Por que não dá para fazer? Tenta fazer. Quebra a cabeça, faz de novo. Só posso fazer isso no Mac, no PC, não dá para fazer. Por quê? Quem te disse isso? Então, não encontrem... Busquem as soluções, não busquem os problemas. E tem muita gente aí no mundo que busca problema. Eu espero, nos meus 14 minutos e 33 segundos, se vocês tiverem qualquer dúvida, problema, solução, de verdade, o meu e-mail está aqui. Eu respondo quase todos eles. Eu ligo, enfim. Quem já trabalha comigo sabe que o meu telefone funciona, o meu e-mail funciona, o meu Facebook funciona, o meu WhatsApp funciona. Enfim, eu respondo, só não respondo na hora do jogo de Botafogo. Isso não tem chance, não. Se bem que agora é só sábado e terça. Gente, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês gostem dessa confusão. E aí E aí E aí E aí